Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de Medéia ou Medéias. Nas grandes dionisíacas de 431 a.C., Eurípides encenou sua Medéia, primeira vez que a personagem mata os filhos. Sua iconografia passaria a representá-la vestindo um manto longo, um barrete frígio nos cabelos, a cidade de Corinto em chamas enquanto ela foge no carro do sol. Em 2002, a Universidade de Granada organizou uma coleção chamada Medéias, versiones de um mito desde Grécia hasta 8, com mais de 60 trabalhos organizados cronologicamente. Só no mundo romano seriam 13 versões latinas da fábula, desde o século III a.C. até o século VI d.C. Desde então, o mito de Medéia tem sido o signo para muitos tipos de relações de opressão. Gota d'água, de Chico Buarque e Paulo Pontes, de 1975. Medéia Material, Paisagem e Carbonautas, de 1982, de Rainer Miller. Medéia de Olimar, de 2009, da dramaturga uruguaia Mariana Perkofti. Mata Teu Pai, de 2016, de Grace Passou. São alguns exemplos. Hoje nós estamos aqui com a Fernanda para discutir esse texto maravilhoso. Tudo bem, Fernanda? Olá, tudo bem, Afonso? Seja bem-vinda, muito obrigado. Eu peço que você se apresente, por favor. Bom, então, boa noite também a todos, todas. Meu nome é Maria Fernanda, eu sou professora de teoria da literatura da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Trabalho com tradução teatral. E me dedico, aí é minha área de pesquisa e também minha área de paixão, a estudar a recepção da tragédia, da tragédia grega. Sobretudo do mito de Medéia e do mito de Antígona. Opa, perfeito, muito obrigado. Bom, então, se alguém não está ligado, está meio esquecido, vamos relembrar rapidamente o mito básico da Medéia. Mas aí já são vários, né? Porque temos o tema da traição, da apropriação, sei lá, do estrangeiro, da mulher como um outro, subalternizado. Só aí já são vários. Bem, eu acho que para começar a falar da Medéia, Medéia é tudo aquilo que a gente tem pavor e admiração ao mesmo tempo, numa só figura, né? Medéia, com Eurípides, vai cometer o crime mais imperdoável do mundo. Ninguém vai perdoar uma felicida. Antes, ou nas outras versões do mito, a gente não tem esse felicídio consciente, né? Medéia mata, mas em uma determinada passagem do mito é para sacrificar os filhos à deusa era, para ter a mortalidade, a imortalidade. No outro são as pessoas de Corinto, ou seja, as variações dos mitos são muitas, né? A gente não pode deixar de... A gente não pode esquecer que a gente está falando de narrativas que eram morais. Mas com Eurípides a gente ali se firma, né? Um mito da Medéia, plenamente consciente, matando esses filhos. Então aí a gente já tem uma virada, inclusive na representação iconográfica da personagem mesmo, né? A gente vê que antes, por exemplo, era representada a Medéia pelas suas habilidades, habilidades, habilidades sobretudo no trato dos cuidados da medicina, da manipulação de ervas, daí vem essa ideia de Medéia feiticeira também, né? O nome da Medéia pode estar ligada à origem da palavra medicina, inclusive, medem. Então, também com o verbo medomai, né? Ela elabora, ela planeja, ou seja, toda uma noção de saber proveniente dessa personagem, mas com Eurípides e a introdução de um felicídio consciente, a gente já tem a passagem dessa mãe que rompe com as nossas noções de maternidade, até porque é muito complicado a gente falar disso, a gente está em outros tempos, né? Então, essa perspectiva de maternidade do século V, antes da Era Comum, não é nem de perto, próxima da nossa. Por outro lado, uma coisa se encontra, matar os filhos é hediondo em qualquer época, né? Então, depois, com Eurípides, a gente já vai ter, então, essa figura, como naquela imagem que ele passou recentemente, do punhal, o punhal entrando nos corpos dos filhos. Bom, e Eurípides também faz uma coisa muito inovadora com essa tragédia, além de fazer isso, de colocar plenamente a personagem consciente, o que vai fazer? Ela sai belíssima, ela sai gloriosa, no seu carro alado, para ser rainha de Atenas. Dizem que as pessoas não gostaram muito, algumas coisas que chegam dessa época, no Iêgar, por exemplo, na Paideia, tem relatos de que o público não gostou, e, de fato, não deve ter gostado nada, porque era algo muito cruel sendo visto ali, e ainda mais, não podemos deixar de levar em consideração também, eu acho que isso é muito importante para pensar essa personagem, essa tragédia é encenada em 431, que é o primeiro ano da guerra do Peloponeso, e Medéia é esse outro ao extremo, ela não é grega, ela é da Cólquida, ela não é grega, se ela não é grega, ela não faz a partilha dos, vamos usar um termo aqui anacrônico para o momento, mas vou usar um termo do Bourdieu, ela não partilha aqueles signos de distinção, e, além de tudo, é uma mulher, então, que outro melhor, até para desenhar uma espécie de inimigo, quando o tema do inimigo está sendo discutido naquela comunidade, naquele momento, é o outro ao extremo, é o outro perfeito, aquele outro que dilacera a gente, dilacera, dispara, nossa, dilacerante, ao mesmo tempo que a gente se encanta, porque também não podemos esquecer que é da boca dessa personagem um momento da peça que vai dar origem, possivelmente, a grande parte das releituras que nós temos hoje da peça, que é quando ela questiona o que é ser mulher naquele momento, e fala que é muito melhor ir para a guerra do que parir, e a gente vê uma série de tristos que vão surgir depois, que vão pegar exatamente essa parte do mito para valorizar essa personagem que é alucinante, ela mexe, ela revira com a gente. Inclusive, tem gente que aborda o mito pensando que, bom, já que foi uma ruptura dos laços do casamento, ruptura sagrada, Medéia teria essa ligação com os deuses, teria um pouco de injustiça divina, algo assim não tão pessoal, digamos, né? É, ela não é uma pessoa qualquer, né? A Medéia, ela vem nessa descendente, ela é descendente do Deus Sol, ela é sobrinha da Circe, ela está na teogonia, na teogonia do Exíldo, né? A menção, a Medéia, está ali. Então, a gente não está falando de qualquer mortal. Jasão se meteu com uma pessoa que não ia deixar barato a cama revirada. Então, no momento da tragédia, isso também é dito. E eu acho interessante a gente lembrar uma coisa, Medéia, ela não suporta o que acontece, não é por um ciúmes bobo, não, não é. Se a gente for ler Medéia por esse ponto, a gente vai estragar Medéia com os nossos olhos muito mexidos pela Rede Globo, né? Não, o que eu penso aqui? Ela vai chamar para si um dever de honra. Quando a questão da honra é um valor masculino. Então, ela já quebra com isso, né? Quando ela questiona, né? Feriu a minha honra, botou minha honra em jogo, foi traída. Que traição é essa? A gente sabe que se fosse uma traição apenas, sei lá, um homem buscar prazer em outro lado. Isso não seria um problema. Ali o problema é muito maior. Ali o problema é ferir a honra dessa mulher, que não é uma mulher qualquer. Isso está desde o início posto. Desde o início posto. Ela não é uma mulher qualquer. Muito bom, muito obrigado. Bom, então vamos acompanhar essas mudanças, né? Depois do Eurípedes. Porque no Eurípedes, mais ou menos, a gente tem essa... A gente se identifica com ela como uma... Ela é vítima, né? De uma humilhação. E aí a gente vai acompanhando o coro, né? Meio que vai se identificando com ela. E ela se torna uma vingadora. Então existe essa mutação aí. Já, por exemplo, no Sêneca, não. A gente está trabalhando com imagens potentes, com discurso. O que você fizesse essa colocação aí? Como aparece depois no Sêneca, já em Roma, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, que diferencia os dois, né? Talvez a Medéia do Eurípedes, para muitas pessoas, seja mais pavorosa, porque ela é calma, ela planeja consciente, né? Daí o planejamento também. Já no Sêneca, a gente tem a questão do furor, da raiva ali, desde o início, ela é colocada de uma maneira mais bestializada. Tanto é curioso a gente ver que no Eurípedes, por exemplo, o coro está inicialmente do lado dela. O coro só muda de ideia quando ela anuncia o felicídio. Aí o coro muda de ideia. Agora, muda de lado. Agora, no Sêneca, desde o início, ela já entra em cena tomada pela ira, tomada pela raiva. A Medéia do Eurípedes, a gente pode lê-la do início ao fim, e o que eu percebo é ela está indignada. Ela não está enfurecida. Acho que é uma base interessante para pensar a diferença de uma para a outra. Também, no Sêneca, vai aparecendo muito essa questão da magia. Então, já há também essa colocação, não sei, da mulher no lugar da magia, desse outro também, que é meio bárbaro. Como você vê isso? Ela já começa no Sêneca ali evocando as areias da Líbia. Então, isso já mostra que ela não é daquele lugar. Eu acho que é importante ler dentro daquele contexto em que esse outro, o que o outro vai portar? O outro vai portar elementos que fogem dessa cultura, da qual eu faço parte, por exemplo. O meu outro vai trazer elementos, ele precisa ser amedrontador, então eu vou colocar nele elementos que não fazem parte da minha cultura, por exemplo. Isso acontece com o Eurípides de alguma maneira, mas não tão claramente como em Sêneca. Com Sêneca, isso já vai aparecer mais com essa questão da bruxaria. Ela é bruxona, mas é bruxona ali num momento que a gente sabe que a gente está na passagem ali da era comum. Esse outro sendo colocado assim é aquele outro extremo. Então, a mulher dada à bruxaria, a mulher dada a feitiços, vai se desenhando aí vários elementos que corroboram para a mulher enfurecida, é endoidecida, bruxa, que é capaz de coisas horrorosas, ou seja, se essa mulher é o outro, eu preciso colocar nesse outro coisas muito amedrontadoras. Tudo aquilo que é preciso repudiar, e aí nada melhor para coroar o repúdio do que colocando essa figura para cometer o crime mais imperdoável. E, de certa forma, acaba influenciando até o Chico Parque, sei lá, muitos tempos depois. Sim, então, a gente tem com gota d'água. Embora com gota d'água, Afonso, muito legal você ter falado isso, porque me dá a oportunidade de discordar de uma coisa. Eu sempre brinco que aquilo não é Medéia. Joana não é Medéia, e eu acho, não sei, nunca vou saber disso, mas talvez tenha sido muito feliz não ter colocado o nome dela de Medéia, porque você tem ali, você tem Creonte, você tem Jasão, mas ela é Joana. Por quê? Porque Medéia jamais se mataria. Joana se mata. Joana faz a comida envenenada, tem a passagem que ela está lá num centro, uma coisa meio umbanda, não é umbanda, mas, enfim, está num centro lá, mexendo com um monte de coisa. E aí, ou seja, aquela mistura bem típica do Brasil, que uma pessoa totalmente ignorante com relação a religiões de matrizes africanas pode achar. Então, aquilo também marca um estereótipo, isso é muito interessante. Tem que colocar ela totalmente ali envolvida nisso. Coloca. só que ela é sentimental. E isso lembra muito o vô dele, que é o Sérgio Buarque de Holanda. A gente é sentimental, então, o que essa mulher faz? Ela até mata, mas se mata junto. Então, ela não é Medéia. Medéia não faria isso. Medéia não se mataria. Que eu acho a parte mais maravilhosa é essa dela sair invicta. Bom, você trabalha duas outras peças, muitas, mas, por exemplo, La Fronteira, de 1960, do David Cureces, não sei se assim se fala, e essa que a gente comentou, Medéia de Olimar. Então, numa delas, a gente vai trabalhar essa questão da colonização da Argentina, na outra, a animalização, a questão da apropriação. eu queria que você comentasse, por favor, essas duas obras chegando aqui na América Latina. Então, o encontro com o David Cureces foi uma coisa, assim, muito bacana, porque veio de um texto que você citou logo que você abriu o nosso encontro de hoje, que foi o livro do professor Andrés Pocinha da Universidade de Granada. E, lendo o professor Pocinha, eu descobri essa peça e fui atrás, para conseguir fazer a tradução, atrás de direitos autorais e tal, e para fazer a tradução. Bom, eu acho uma peça fabulosa, porque ela está ambientada em 1873 pontinhos, ele não menciona quando, a gente só sabe que é na segunda metade do século XIX, e naquela região ali onde aconteceu o massacre indígena, na época da conquista do deserto. Deserto. E a nossa Medéia agora chama Bárbara. E ela sim é chamada, porque muito antes da peça acontecer ali, a gente vai descobrir isso, quando ela era menina, que ela foi tirada da tribo lá que ela morava pelos padres, o padre vai dizer para ela, um padre, vai chamá-la de Bárbara. Então, quer dizer, a gente tem uma indígena, com esse, trazendo esse nome, que assim foi dado a ela, ou seja, colocando essa mulher na condição de outro, mais uma vez, só que esse outro agora, um outro endógeno, um outro da terra, um outro aborígene, mas diante de uma campanha de extermínio, ele precisa ser um outro ao extremo. Muito obrigado. Professora Mariana, a senhora está aí? Estou aqui, tratando de ver por que não me veem. Me estão escutando? Sim. Escuchamos muito bem, que prazer tenerte. Muito bem. Câmara, é raro. Raro. Bom, muitas graças por vir, e agora, bom, capaz que podes contar-nos um pouco como chegou este interesse que tens nas tragedias gregas, e tudo isso do mundo. Muitas falam, vou tentar entrar por o iPad, a ver se ali posso entrar. Não, me quedo expectante por o que Maria Fernanda e vai falar de Medea de Loli Mar. Talvez me interessa muito escutá-la e ver qual é sua mirada sobre a peça para depois poder falar, dialogar sobre isso. Com o maior prazer encontrar a peça da Mariana foi uma alegria infinita, porque Mariana tem uma trilogia, bom, dentre muitas peças que ela tem, mas tem uma trilogia que é exatamente o que eu trabalho, que são peças de recepção. Então, dentre as peças que ela, que estava ali, que eu traduzi naquele momento, tinha uma que era Medea de Loli Mar. E era a primeira vez que eu li uma Medea que tinha uma questão ali com a saúde mental. Essa peça, e a Mariana fala disso para a gente no texto, é uma peça que foi inspirada numa história terrível que aconteceu anos antes, uma tragédia de uma mãe que tinha enforcado uma menina, enfim, um felicídio, e a partir de uma história como essa, a Mariana então escreveu Medea de Loli Mar. E eu acho muito interessante porque a peça é uma peça que te impacta, é uma peça que te mobiliza, porque ao mesmo tempo joga com delírio, então a questão da saúde mental ali, não tem como não ler essa peça e pensar, meu Deus, essa mulher comete esse felicídio, mas não é um felicídio, ela está plenamente ensandecida. Então a Mariana vai ao longo dos momentos da peça desenhando isso para a gente e aí quando você tem pela boca da personagem, que eu acho muito interessante também, Afonso, é a passagem de uma Medea para um monólogo. Então, por exemplo, quando eu vejo uma Medea que é um monólogo, é a personagem que vai ter direito a falar. Então a gente vai ver a história pela boca dela, porque você, bem ou mal, ali no Eurípides, você tem um jazão toda hora dizendo você, mulher grega, você, tal coisa, você, tal coisa. Já quando a gente encontra uma Medea monólogo, principalmente uma Medea escrita por mulher, porque eu acho que também tem um outro investimento que é colocar essa personagem falando com voz. Então eu adorei, porque a peça realmente é uma peça, eu não conheço outra que você tenha uma Medea delirante, assim, não sei, talvez a Mariana saiba, mas eu não sei, a não ser a dela. aqui, me ven e me escuta. Agora sim. Bom, sim, é interessante o que diz Maria, porque a verdade é que nessa trilogia com as grigas, Jocasta, Medea e Clitemnestra, com uma diferença em Clitemnestra, mas eu queria justamente otorgar voz, otorgar voz a as grigas, que, em caso de Jocasta, também é impressionante, que são o centro das tragedias e que sua palavra se desvanece entre os personagens masculinos, que são os que terminam relatando e construindo suas tragedias. E, em caso de Medea, como bem dizia, e já mirando desde uma olhada de colonial, onde não trato de me colocando bajo o ala de o griego e o europeu e o occidental, mas dizer, em América Latina podemos ter Medeas e na periferia e na marginalidade podemos ter Medeas. E o que mais me ha chamado a atenção nisso que tu señalabas do monólogo é que em geral me han pedido os direitos da peça directoras mulheres o han feito, por exemplo, na Argentina com uma atriz indígena onde a extranjeridade estava no caso de que a Medea falava em sua língua indígena e tinha seus ropajes e, portanto, para o espectador argentino neste caso, porque a fui a ver era moi forte o que estava sucedendo frente a eles e esa Medea era uma Medea pobre que estava como en uma espécie de hospício psiquiátrico e depois la toman en Caracas e la hacen con un coro de mulheres viejas, niñas, con franjas policiales e esta Medea ha generado que as mulheres sientan esse problema do filicidio e o problema da extranjeridade o problema da imigração que les permite canalizar através desta Medea de Loli Mar seus contos suas próprias historias e, então, aí é onde a mim começa a interesar a tragedia a tragedia griega onde me parece que a voz das mulheres começa também a empoderarse sim professora só uma coisa para quem não conhece sua obra onde é o limar onde vinha sua ideia por favor bom, eu estava pensando já havia feito uma jocasta queria encontrar queria fazer uma trilogia e não sabia com qual griega seguir e, sucedeu no diário um hecho policial que me chamou muito a atenção em um pobo que se chama Cerro Chato em Uruguai no campo de Uruguai que é um pequeno pobo perdido que está entre três fronteras em uma triple frontera de outros departamentos uma mãe mata a sua filha e essa mãe se vai à casa de uma vizinha a tomar mate que é a bebida que tomamos aqui popularmente a infusão do mate se vai a tomar mate de mulheres pobres e a encontram rara e perguntam que te pasa e ela diz acabo de matar a minha filha por suposto que a notícia nos diários foi com reações de violência nos comentários de la notícia muito fortes e havia uma que já me chamou muito a atenção que pedia o garrote para a mãe que tinha matado seus filhos então seguida pensei em ideia porque eu falei que o filicidio é algo tão imperdonável na sociedade occidental tão inconcebível então me puse a ler as medeas de Seneca me puse a ler as medeas todas as medeas que tive a meu alcance e veia como a diferencia de o que havia feito com Yocasta eu podia vincular a todo o tema que muito bem dicas tu Fernanda de lo animal de los animales e de las arañas los ratones toda esa coisa porque está muy asociada con mucha de literatura femenina uruguaya no marosa de georgio y otras escritoras uruguayas que han trabajado mucho el campo y tuve la posibilidad de indagar de viajar al lugar de entrevistar a jueza de entrevistar al abogado defensor de la pobre mujer que ahora sigue encerrada en un psiquiátrico y me di cuenta que era como la época de Medea o sea era inconcebible para ellos lo que esa mujer había hecho y entonces pensaba quien era jazón bueno el esposo de esta mujer era un pastor un pastor que no hablaba un pastor que nunca había hablado pero solo empezó a gritar cuando le dijeron que iban a tener que hacer la autopsia de esa hija entonces de yo rompo algo que es decir no tengo por qué apegarme tanto a a a los griegos y tengo que poder sentir y expresar en el texto que después cuando vi cómo me pedían los derechos de la obra me di cuenta la fuerza que tenía para otras mujeres el encontrar historias de Medeas que como muy bien decías no son mujeres amorosas no son mujeres son mujeres que toman decisiones radicales y toman decisiones radicales porque por ejemplo en el caso de la medida que yo investigué de este cerro chato el río limar que pasa por esa triple frontera lo que hace esta mujer es sentirse víctima de una situación presa de su marido presa de un creonte que es el caudillo del pueblo que cuando nace su hija le viene a pedir el documento de identidad para que el voto sea para el caudillo o sea empezar a ver cómo podía hacer dialogar a la media griega con esta media de América Latina con otras tragedias que para mí las hacen tal media como las otras Fernanda querés preguntar algo para la profesora sí bueno en primer lugar una alegría verte sí estoy recontenta que estés acá y bueno sabes que la historia esa vos cuando la presentaste cómo sentías el público porque a lo mejor la gente muchas veces suele decir a mí me gustó a mí no me gustó pero cómo vos sentías la gente mientras estaba acontecía la pieza yo tengo dos experiencias uno lo que pasó en Montevideo y otro lo que pasó en México que como se imaginarán es un país súper patriarcal entonces en Uruguay la gente quedaba muy impactada muy impactada porque el felicidio sigue siendo el tabú último para una mujer cómo matar a sus hijos cómo cómo no hay no hay no hay no hay forma de darle la razón ni de tratar de ponerse en el lugar de esa mujer viviendo también una tragedia ¿no? entonces en Montevideo fue un acercamiento mucho más intelectual como es el Uruguay mucho más yo hice una apuesta muy despojada le pedí a la actriz que era una actriz muy 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 gorda porque la mujer real que pude ver las fotos de todo su pequeño cortito expediente cosa que yo incluyo en el texto mi expediente es muy corto muy corto dice ella como que no vale la pena contar mucho de una mujer que mató a su hija el público acá reaccionaba de una manera un poquito más intelectual ah que interesante lo que hiciste pero cuando vamos a México y tuvimos la suerte de hacer una gira por todo México desde el DF hasta el norte en la frontera con Estados Unidos hicimos en un mes no sé cuántas ciudades mexicanas en medio de la guerra del narco y llegábamos a esos lugares mexicanos que son un poco como de de película de donde hay en medio de un pequeño pueblo con un volcán un teatro italiano increíble dorado y con tercio pero esa cosa mexicana también de García Márquez México ¿no? o de esa cosa fridesca también ¿no? y llegamos a un pueblo a Culiacán esa es la sala que voy a contar porque para mí fue muy interesante lo que pasó y los los todos los el personal del teatro nos viene a recibir y me preguntan me dicen en México a todos le dicen licenciado ¿no? entonces me dicen licenciada me dice esta es una obra donde la madre mató a la hija ¿no? y entonces yo le dije sí y me dicen no porque mire aquí nosotros tenemos un fantasma en el teatro es un y era una conversación absolutamente seria yo pensé al principio que me estaban tomando el pelo y después me di cuenta que no era un teatro que había sido construido en el virreinato y era un teatro increíble y en la obra del teatro un niño muere accidentado en el teatro y sus huesos quedan en la obra del teatro y el fantasma del niño aparentemente se metía con ciertas obras que no le gustaban y ellos tenían miedo porque era una madre que mataba a su hijo y mi actriz empezó a temblar que es supersticiosa yo le dije Berta tranquila son mitos no no tranquila nada entonces había un altar en el fondo del del teatro cuento esto porque para mí es más que una anécdota es la manera como por eso yo hablaba de lo de colonial es decir tuve que ir al altar que había del niño en el teatro en el fondo en el sótano del teatro tuve que comprarle un juguete tuve que pedirle disculpas por la historia que íbamos a contar y todo el personal del teatro se quedó más tranquilo porque no iba a pasar nada porque íbamos a hacer esa obra quiere decir el público la vino a ver se llenó el teatro y fue impresionante la reacción del público porque porque me empiezan a contar casos de otras medidas sí porque en tal pueblo una maestra mató a su hija y sí porque entonces empezás a ver que para a diferencia de un público uruguayo clase media intelectual que hace un análisis un abordaje desde la cabeza del texto en México lo tuvieron desde las entrañas es decir desde 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 el desde lo místico y lo religioso a lo mitológico y a lo en la entraña es decir a una maestra que mató a su hija en una escuela rural en México entonces eso es lo interesante del teatro y de los públicos ¿no? nunca en Uruguay yo iba a tener una una previa así como idea ¿no? y Venezuela en medio de la crisis en la que la hicieron también lo tomaron yo veía las fotos de la puesta porque no no pude viajar y era una puesta muy posapocalíptica ¿no? más vinculada a la realidad de la Caracas de hoy y yo nunca me imaginé que iban a llenarla de mujeres de varias edades o sea tuvieron una libertad para porque yo siempre digo que el texto una vez que se entrega es de la dirección ¿no? yo no puedo ni meterme y fue magnífico o sea que con la media ha tenido esa posibilidad que vos me preguntás de confrontar a los públicos y las recepciones distintas buenísimo Fernanda no me encantó me encantó la historia porque y sí a veces que uno dice ah me vea y se entera que sí es una felicidad la gente se pone ah y a mí me llama la atención lo que vos contabas porque justo voy a hablar en portugués vos me entiendes perfeita no me encantó ha poco tiempo houve una historia de un felicidio también aquí en Brasil aquí aquí en el río inclusive en verdad no fue un felicidio fue un infanticidio quien mató fue el padrasto ¿no? Só que a descoberta que a madre no ficou triste bastante ya fue lo necesario para la madre ter matado ¿no? Entonces ella era ese assunto voltó recentemente ese assunto voltó debe tener más o menos una semana porque esa mujer estaba en prisión domiciliar una cosa así solo que ahora ella fue llevada para la prisión y yo fiquei muy atenta ese día porque por estudiar debe por gustar de eso me interesan mucho las narrativas de felicidas y la manera como todos los jornais se referían a esa mujer esa mujer ya está condenada ella ya está condenada el cara que mató las personas no van se lembran de ella tal vez van a esquecer quien fue pero esa mujer específica ella ya está condenada y así no adianta nada que ella justifique porque ella estaba comprando un pão en la padaria meia hora después nada ella ya está y ella va a júri popular entonces es muy interesante como es que esas construcciones a redor de la figura de la mujer que mata son terribles no adiós entonces yo no sé pero para mí en una cuestión de género eso me mobiliza mucho querer entender porque es una mujer y comete ese crimen solo que la mujer ya es otra figura ya entra en otro status y ahí la mujer ya pierde el cuerpo de la mujer ya pierde todo en una representación ocidental cristal como a nuestra a grande mãe no 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 Mas me revira ainda mais quando eu vejo essa mulher sendo... Ela não tem nenhum direito de julgamento. Exato, exato. Sabes que quando eu entrevisto... Puedo falar em espanhol? Por favor. Quando eu entrevisto ao abogado defensor de MIMEDEA, me dou conta na entrevista que ele estava contra ela, de sua defendida. Era um defensor público. E ele me falava de os olhos sem emoção, de que nunca chorou, de que como... E eu disse, mas ela se deu conta que o trabalho era defenderla, porque ela está atacando. E praticamente me echou de seu despacho. E a juiz, que é uma juiz agora famosa, aqui em Uruguai, leva casos importantes, a juiz me falava também, já condenando a esta mulher. Nunca ninguém descobriu coisas que eu sim descobri ao ler o expediente, do passado desta mulher, desta MIMEDEA, das coisas que ela sufriu, de um intento de suicidio que teve, porque qual foi o que ela levou ao passagem ao acto? Pero como muito bem dizis, a Constituição Mujer-Madre passa a ser a mulher que não pode passar ao acto. Então, me parecia que essa era a potência. A mim, há uma helenista que me ha marcado muito a forma de ver a os griegos desde o ponto de vista de gênero, que é Nicole Loro, Nicole Loraux. Se escreve assim para as que estén seguindo o vídeo. Ela tem um livro maravilhoso que se chama Maneras Trágicas de Matar a Uma Mujer, que trae todas as formas de morir de as mulheres na tragedia griega, e tem todo um livro sobre o conceito de madre na tragedia e na cultura griega. E em Clitemnestra eu também uso a ideia de que as madres somos terríveis. Mi Clitemnestra se despide do público dizendo que as madres nos têm medo. Então, me parece que isso é o que mais me interessa e talvez a gente em México tenha como uma... Essa coisa que vos dizes, o jurado popular, o jurado popular já condena a qualquer mãe que mate seus filhos, não importa porquê. É como estar diciendolo já é... Bom, Mariana, não te podes colocar do lado da mãe. Não? Uma pergunta que eu teria para as duas. Fernanda, você trabalha no seu artigo sobre... Onde você fala da Medea de Olimar, você trabalha essa questão da mulher vaca. Queria que você abordasse um pouquinho essa questão. E depois a professora também comentasse a questão da animalização. Queria mostrar que tenho aqui o afiche de minha Medea. Aí se vê bem. Que é um tronco de campo com um alambre aqui que o ata e o tira. Essa foi uma gráfica com a que viajamos a México porque todas as Medea sempre tinham uma questão do campo, desse tipo de imagens em suas gráficas, o que também me parece interessante rescatar. Perdão. Eu adoro esse cartaz. Ele está, inclusive, que eu passei para o Afonso. Sempre apresento quando eu mostro a sua peça. antes de eu falar a questão da Medea Vaca, porque eu acho que a ideia da Mariana, não sei, pelo menos foi o que eu senti traduzindo, lendo, era colocar também naquele corpo aquele cenário. Então, um cenário rural e tal, é um corpo que reflete o cenário, é um corpo que se mistura ali também. Não sei se foi isso. Mas eu estava pensando aqui que tem algumas Medeias que é preciso justificar o felicídio, como se fosse tão terrível matar, que aí começa a inventar a história de que mata para não ter tal coisa, mata para não ter tal coisa, mata para não ter tal coisa. Por exemplo, eu gosto, eu gosto muito da Medeia da Medeia do Mata Teu Pai da Grace Passor. eu gosto. Mas aí tem um negócio que ela mata as filhas para as filhas não terem a mesma sina ruim que ela teve. É como se para ficar mais palatável dentro do nosso contexto cristão, da Stabat Mater, etc., essa mulher só pode matar se for para proteger. E aí a gente cai numa coisa meio esquisita, porque matar não protege. É como se tirasse a possibilidade dela, o matar consciente. Por exemplo, na Ducuresis que eu traduzi, que é argentina, ela mata também para eles não virarem um pai horrível como é o Jasão, um homem horrível como é o Jasão. Só que sim, matou, querida. Está morto. Está morto, né? Então, eu não sei, mas eu recomendo para todo mundo a Mariana, porque realmente acho fabulosa a questão da saúde mental, essa saída da saúde mental, porque é uma peça que não passa a mão na cabeça da Medéia, inventando um felicídio adoçado, porque acaba virando um felicídio adoçado, e traz ao mesmo tempo a questão tão importante de uma discussão de saúde mental. Eu acho isso fabuloso. essa mulher vaca com esse corpo meio disforme, quem sabe também não é o grande delírio dela também, pode ser um delírio que está dentro da cabeça dela, não sei, pode ser. A peça é muito bacana porque dá aberta margem para muita coisa, eu acho. É assim como foi a ideia, acho que me encanta ter alguém que tenha conectado com essa ideia, porque porque essa é a quantidade de mulheres encerradas em os psiquiátricos públicos, que são mulheres abandonadas a la boa de Deus, se é que Deus existe, ou de la diosa, que estão aí sem que suas histórias sejam contadas e que estão condenadas por a sociedade a um exilio, como o de Dippo, mas é um horror, porque, em realidade, aí há uma história de saúde mental não resueltas, e a mim me encantou tratar de conectar com esse, por exemplo, o castigo que fazem as presas na cárcel quando a levam. Ela termina no psiquiátrico porque ninguém pode fazer-se cargo de essa situação, porque nem o forense, o psicólogo forense que a trata de entrevistar, nem as presas a aceitam porque a medo a odiam, a lastimam. Então, são esses tábanos, tábanos contemporâneos que aparecem na tragedia e que enloquecem também, aumentam esse delirio, e por isso eu, nesse final, tento de que ela se monta no carro do delirio para empoderar-se e aceita o que faz, digamos, de alguma maneira, diz, maté a meus filhos, e se conta e se a vaca nesse sentido tem que ver muito com o Uruguai, não? O Uruguai e a vaca, o Uruguai que, ademais, sua matriz productiva nos traiu muitos problemas medioambientais, é a dizer, a vaca e o Uruguai são uma, são, é um problema cultural que temos, não? Desde as cianobacterias, então, a mulher vaca para o Uruguai é uma mulher que é quase o Uruguai e o Uruguai não atende a saúde mental como tantos países de América Latina, então, para mim, eu traté de permitirme como ir muito mais além, não? E me permití outra coisa que foi muito placentera, não apretar-me na escritura, deixar que a escritura saliera de uma maneira nova, e aí me ajudou muito a estética de Uruguai, não? De... de... de Luís Uruguai, Luís Uruguai, que já havia sido trabalhada para a mí, outra, uma peça que se chamava Extraviada, uma tragédia montevillana, que era uma mochaca que matou a sua padre, ou seja, que estava o parricidio, e a mí Luís Uruguai me permitiu, porque tive a sorte de ver sua retrospectiva em París, e me lembro que ver esses seres tejidos en rosa unidos por a boca, por o sexo, me fez pensar em tantos... tantas violências de gênero, tantas violências de niños, e o campo é um lugar de violências, então, não? A pobreza no campo é um lugar violento, então, este... são muitas coisas em um texto muito breve, também. Me gostava isso de que o texto... E tive, o vou contar aqui, acho que por primeira vez publicamente, tive uma grande decepção quando o fez um reconhecido diretor argentino em Buenos Aires, em uma sala muito prestigiosa, em um festival que tive o honor de que me selecionasse na peça, mas claro, o fez transformando a Medea em uma mulher louca a qual Hasson controlava todo o tempo. Hasson estava presente, não falava, mas se escutava em seus zapatos controlando a Medea, e a pobre Medea era uma atriz hermosa, flaquita, que era uma mulher que estava completamente louca, e a mim me gusta pensar que não, a mim me gusta pensar que a Medea escrita por os griegos não estava nem louca, nem nada, ou seja, ela fez um plan, tinha um plan, e então, esta outra Medea, digamos, esta é uma mirada que tenho eu também, graças a Nicole Logo, que também me despertou, ler a as helenistas e não ler a os homens que falaram das mulheres da tragedia griega, ou seja, quando as helenistas falam da tragedia, também lhe colocam uma perspectiva de gênero, e me ajudaram a ler as tragedias de outra maneira, supongo que a você terá passado o mesmo, Fernanda. Sim, sem dúvida, inclusive, até tradução, eu arrisco a dizer, até quando, mesmo texto, tá, o mesmo texto sendo traduzido por um homem e por uma mulher, no caso de uma tragédia, isso também acontece, pode ter uma série de pessoas que estejam aqui vendo que vão discordar francamente de mim, mas eu, como tradutora de teatro, percebo, talvez, detalhes que para outras pessoas não são reconhecíveis, talvez um homem não enxergue, mas aí é não querer ver, mas eu enxergo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Fernanda, eu queria que você falasse rapidamente de alguma outra medéia que você viu aqui no Brasil, parece que tem uma que é a medéia G, que outras coisas aí do Brasil, por favor. Bom, tem a medéia Mina G, que é do Rudinei Borges, é uma medéia de 2016, 17, ela passa em Minas Gerais, ali em Ouro Preto, século 17, século 17, e é muito interessante essa peça porque tem um projeto glotopolítico, também, eu gosto de peças que tem um projeto de língua junto, ele escreve no cartaz, no folheto da peça, onde tem a peça, uma série de expressões do jeje, da cultura africana, do jeje, eu não quero falar besteira aqui porque eu sou ignorante, eu não sei sobre, e o pouco que eu sei foi graças à peça dele que estava colocada ali, então acho interessante esse projeto que ele faz também, essa medéia que traz essa cultura que coexistiu, que estava ali presente no nosso país sendo abafada, sendo marginalizada, tudo, isso é muito interessante, e uma outra medéia também, só pegando essa perspectiva da glotopolítica que eu gosto de pensar, é a medéia do Manuel Lourenço, eu gosto muito do Manuel Lourenço, ele é um diretor galego, ele tem muita coisa escrita também, ele tem uma medéia dos foragidos, essa traduzir recentemente, que passa ali no contexto da guerra civil espanhola um pouquinho antes de entrar em efeito ali a ditadura do Franco, e essa medéia, Mariana, eu acho que você vai adorar, porque ela é terribilíssima, ela é terribilíssima, porque ele está representando ali, ele é uma guerrilheira, ela é do bando da resistência, e ela vai cometer um crime assim, limpo, perfeito, porque o Jasão é um traidor do seu bando, do seu povo, então ela fica indignada com aquilo, ele quer vender a cabeça dela, como sempre o Jasão é um traidor, um covarde, só que essa medéia ela vai fazer literalmente panquecas de sangue, e o Jasão comerá as panquecas de sangue, então quer dizer, isso para mim é fabuloso, e o projeto escrito em galego, que é muito bacana isso, Manoel Lourenço, escreve em galego, então acho muito interessante essa proposta de fazer o teatro ali dentro daquela Espanha, na língua daquele lugar, então isso também me mobiliza muito, a questão de uma medéia que cabe em todas as bocas, em todas as línguas, uma medéia é meio porta-demanda, tudo cabe no corpo da medéia, porque um corpo que mata filho é capaz de qualquer coisa, então tudo cabe. Muito bom. E uma coisa só que eu também quero trazer, e é que eu fui convidada por o Teatro Guaira em Curitiba a montar a medéia material de Müller, e fui com atores de todo o Brasil, e foi muito interessante porque tive que trabalhar com o original alemão ao español e o español ao português, e também com os sotaques de todos os atores de todo o Brasil, e foi muito interessante porque a medéia de Müller é outro, outro viaje, é outra medéia e os argonautas e tudo isso, e traté de alguma maneira e puse a uma atriz japonesa, porque a comunidade japonesa em Curitiba era muito potente, então eu queria que essa extranjera da medéia que não a pediu de Müller, mas como a minha olhada sobre medéia sempre me havia fascinado, então traté a Müller de contaminar um pouco, de sacá-lo de sua questão só política tão dura, e buscar que essa medéia japonesa fosse a que confrontasse um jazôn super-hiper-musculoso, e foi bem interessante trabalhar e construir um pouco a Müller, porque suponho que a vos te habrá passado, as leituras da medéia de Müller suelen ser muito alemanas, e queda fora a leitura ou a sua própria relação com o original trágico, não sei o que te parece. Sim, eu concordo, concordo, e assim, não é o caminho que eu pego para pensar as minhas pesquisas de recepção, eu gosto mais de um caminho como é o que você faz, como o Manuel Lourenço, como o David Cureses, que é exatamente torcer, torcer e revirar essa personagem, eu gosto mais disso. Muito obrigado. Professora Mariana, queria que a senhora contasse alguma experiência que a senhora teve assistindo essa peça ou vendo a representação da sua própria peça, só para a gente finalizar, por favor. Bom, acho que a que contei de México com o fantasma do filho morto e a minha atriz morta de medo de que esse fantasma mexicano a matasse a ela, me parece que é a mais potente, mas também nos passou, eu acho que em México a mim me han passado sempre as coisas mais brutais, porque eu também fiz uma versão de Pentesilea, de Von Kleist, e a transformei em outra coisa também, e também dividia o público por gêneros, coisa que em Uruguai foi muito molesta para os espectadores, ou seja, eu tenho uma relação de provocar ao espectador na clitemnestra, também os dividia por gêneros, e eles, os homens escutavam os argumentos de Adame Nó em um lugar, e as mulheres se reuniam com clitemnestra em outro, e escutavam as razões, e já no final, no banquete final, era que se juntavam, e isso gerava muita incomodidade em parejas que haviam ido juntas, e em México também me passou com a clitemnestra, com a pentecilea, que se generou uma violência terrible entre os dois públicos, insultando os homens a as mulheres, e as mulheres gritando aos homens. Ou seja, eu acho que quando estes textos, o que me passou com Medea, também me passou em outros povos de México, onde em uma das cidades, Durango, que é a cidade de Los Alacrán, e onde o narco estava muito pesado, a mim me disseram que se nos primeiros dez minutos o público não se levantava gritando, íbamos a terminar a representação. E eu passe dez minutos aterrada, porque havíamos visto mortos colgando em puentes, ou seja, estávamos em um México em guerra, e que que a Medea em México chegáramos a cada cidade e havia que resolver um problema, porque esta asesina podia ser vista como uma provocação, ou como algo innombrable, ou como algo a castigar, e em algumas cidades nos desviaram, nos disseram a esta cidade e eu vamos, e eu dizia, mas é muito louco que com uma obra que não tem nada que ver com o narcotráfico para México foi uma provocação, para mim, isso foi o que mais me impactou, mais que o que aconteceu em Uruguai, que em Uruguai foi muito polícia a recepção e foi muito aceitada e tudo, mas eu acho que porque não nos animamos a desgarrarmos mais, como se o fazem outros povos em América Latina e em América toda, acho que aos uruguaios nos falta um pouco mais de sangue no banquete para preocupar, somos muito mansos somos como as vacas agora não temos água potável e não saiu nada a romper tudo e estamos sem água ou seja, sem água e nosso país está arriba de um acúfero eu quero ver como o teatro do futuro cercano vai falar deste tema ou seja, somos um país que o Estado nos está deixando sem água e não reaccionamos é como o de Medea não reaccionamos em México corremos peligro isso me gusta mais me interessa mais diz que esperemos a chuva que vai chover não alcança com a chuva necessitávamos um plan do governo há muito tempo isso de esperar a chuva é quase como indígena vamos pedir aos dioses que choque então nada acho que são tempos onde estas obras nos ajudam a sacudirnos não? a mim me parece e me encanta Fernanda que te dediques a elas porque porque é a maneira também de que permanezca o teatro é efímero e se há gente como você que traduzis que estudias ou como você Alfonso que difundís estes textos não muere muitas graças Fernanda para encerrar queria que você desse alguma dica de leitura coisinhas aí que o pessoal quem quer pesquisar mais por favor bom obrigada separei alguns aqui pensando nisso vou indicar essa a fronteira que foi o livro que eu organizei que tem a peça uma peça aí da do Davi Cureses esse livro que é maravilhoso está todo marcado inclusive que é o Presença de Antígona da Helen Morales é claro a questão aqui é Antígona mas ela faz um passeio aí por uma série de questões do nosso tempo fazendo aí uma dobradinha com as questões gregas e por fim essa tradução da Medéia que é uma tradução da Truperça que é a trupe de teatro antigo lá da FMG dirigida pela professora Teresa Virginia é uma tradução maravilhosa da Medéia e é bilingue então fica aí essas são as minhas dicas e agradeço muito agradeço por esse encontro fiquei super feliz de ver a Mariana aqui muito obrigada Alfonso que ótimo sim muitas gracias Alfonso porque também para mim é um honor conhecer-la assim a Fernanda desta maneira e também porque para mim os últimos anos foram difíceis de saúde e então estou como agora estou escrevendo um livro que me tem muito entusiasmada pari um pouco com a dramaturgia e vou escrever porque também necessito deixar algumas coisas sobre minhas metodologias sobre minhas metodologias com a direcção com a atuação não que estão nos vendo e obrigado professora Mariana muito obrigado Fernanda até a próxima um abraço graças graças obrigado muito muito obrigado tchau 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 tchau